DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Tô roletando na minha quebrada, com a nave multada E gastando aquelas notas, aquelas mina ruim que debochava Hoje tá dando de graça, faz poupir na garupa da minha meiota Aquelas pessoas que pensavam que eram amigos Se tornou inimigo, invejando o que eu tenho Porque quando eu caí lá no sofrimento Aquele que era amigo, foi que eu vi correndo Eu sei quem são os verdadeiros, tá comigo O que começou é na lama e vai terminar no luxo E pra aqueles que falam mal, na moral pra você Eu tô cego, submundo Eu tô gastando dinheiro mais sensuizado Nessa porra do Brasil, enquanto fumo baseado Aquela mina que achava eu tão feio Hoje tá em cima de mim, ebolando um oi pra caralho Eu dei uma casa pra minha mãe no Guarujá E pro meu pai morar, e ele está firmão Eu continuo sempre no mesmo lugar C2T é na camisa e também no coração Eu ainda vou acertar outra canção E quando a faixa da minha musla cobrir seu celular Pode anotar que tá vindo outro sucesso Eu só quero os fiéis, então deixa o solso pra lá Tô roletando na minha quebrada Com a nave importada E gastando aquelas notas Aquelas mina ruim que debochava Hoje tá dando de graça Pra subir na garupa da minha meiota Aquelas pessoas que pensavam que era amigo Se tornou inimigo, invejando o que eu tenho Porque quando eu caí lá no sofrimento Aquele que era amigo foi que eu vi correndo Eu sei quem são os verdadeiros, tá comigo O que começou foi na lama e vai terminar no luxo E pra aqueles que fala mal na moral pra você Eu tô cego, sub-mundo Eu tô gastando dinheiro mais sensuosado Nessa porra do Brasil, enquanto fumo baseado Aquela mina que achava eu tão feio Hoje tá em cima de mim Ebolando um oi pra caralho Eu dei uma casa pra minha mãe no Guarujá E pro meu pai morar E ele está firmão Eu continuo sempre no mesmo lugar C2T é na camisa e também no coração Eu ainda vou acertar outra canção E quando a faixa da minha musla cobrir seu celular Pode anotar que tá vindo outro sucesso Eu só quero os fiéis, então deixa o solso pra lá Ah, 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 ah Obrigado.